Quantas transmissões ao vivo você assistiu nos últimos dias? Pois é, o número de lives crescem a cada dia e a tendência é que aumentem ainda mais. Afinal, quem é que não gosta de se sentir conversando com aquela pessoa que admira e segue nas redes sociais? Fala pessoal, eu sou o Marcelo de Mesquita, sou o diretor da Top Produções e hoje vamos falar das transmissões ao vivo, as lives. Hoje as transmissões ao vivo são um dos tipos de vídeo mais populares da internet, principalmente no período de isolamento social. As pessoas utilizaram esse recurso para continuar mantendo o relacionamento com seus clientes, familiares, amigos, enfim. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, em todas essas redes sociais é possível produzir lives atualmente. E isso faz com que um número ainda maior de pessoas com os mais variados perfis de comportamento se rendam a essa forma de comunicação. E as lives se encaixam perfeitamente em estratégias de marketing, com resultados incríveis. Vídeos ao vivo estão entre os formatos com maior engajamento, apresentando uma taxa de retenção de até 8 vezes maior, segundo os dados do site LiveStream. Sua marca pode fazer uma transmissão ao vivo para cobrir um evento, mostrar os bastidores da companhia, entrevistar especialistas, fazer webinars ou uma sessão de perguntas e respostas com seu público. Aqui na Top Produções temos um estúdio onde podemos transmitir ao vivo o seu conteúdo para diversas plataformas ao mesmo tempo e com cenário virtual. Ficou interessado? Então faz o seguinte, entre em contato por esse telefone, esse WhatsApp que está aqui na tela e nós da Top Produções iremos te ajudar. Aguardo você, até mais!